Caramba, esse quadrinho aqui, aliás, esses quadrinhos, eles estão tão novos que eu acho que tá com cheiro de gráfica. Então vamos conferir esse unboxing especial desses quadrinhos que eu comprei de promoção. Eu já garanto pra vocês só lançamento aqui, lançamento de peso. Então vamos ver? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakezaço! Aliás, galera, essas ofertas aqui que eu aproveitei desses lançamentos, eu paguei 30% de desconto, um desconto mínimo que eu acho aceitável pra comprar esses lançamentos. E essa promoção eu divulguei no nosso grupo oficial de Telegram de promoção. Então caso você não faça parte, tá perdendo aí! Então já entre, o convite vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sempre vou postando, só eu tenho controle lá, né? Só eu posto, então não é um grupo de bate-papo. É um grupo que você vai receber atualizações de ofertas que aparecem do nada. E essa é uma delas, então entre lá pra vocês poderem aproveitar. Até valeu pra pré-venda, que é difícil, né? No site da Panini. Mas, ó, e outra coisa interessante, até esquecendo de falar. Eu fiquei impressionado com a velocidade da Panini. Esse quadrinho aqui, eu fiz o pedido, eu sou de São Paulo, capital. Chegou em um dia e meio. Nas contas, assim, um dia e meio. Então me surpreendeu demais. Eu pensei que eu nem fosse receber a tempo de fazer o vídeo, assim, tão recente aí pra vocês. Mas é uma coisa curiosa. E é a segunda encomenda do ano, que eu comprei da editora Panini, que chegou nessa velocidade máxima. Um dia e meio. Ficou nível Amazon, né? Se a gente for comparar. Então tô surpreso. Espero que eles consigam manter nessa velocidade. Aliás, já comenta aqui embaixo quanto tempo demorou pra chegar essa sua encomenda, essas mais recentes desse ano. Tô impressionado. E se continuar nesse ritmo, eu vou continuar comprando lá, que vale a pena. E caso você queira comprar alguma coisa, tá rolando cupom desconto, cupom especial. Eu acho que ainda tá rolando esses 30% de desconto. Caso esteja rolando, eu vou deixar o cupom. Qual que é esse cupom? Qual que é essa técnica que você tem que fazer pra ganhar os 30% de desconto? Vai tá tudo explicadinho aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô animado. Vamos ver logo esse unboxing de peso da editora Panini. Então vamos ver essa caixana aqui da Panini, né? Caramba! Incrível como chegou rápido, hein, galera? Será que tá bem embalado? E... É mais ou menos aqui no meio, né? Ah, meu Deus! Onde que abre isso? Acho que abri errado. Ah! Estilete não adiantou. É assim mesmo. Vai na marra, na marra! Hum! Tem coisa boa aqui. Acho que foram quatro que eu comprei. Quatro encadernados. Ó! Tem aqueles isopor. Tá vendo, ó? Esse isopor. Tá bem embalado até. Tá aquela maravilha, massa. Deixa eu colocar de lado aqui e vou tirando e mostrando pra vocês o que que eu adquiri. Vamos lá. Começando com edição definitiva. Demolidor. O volume 2. Volume 2 do demolidor. Vamos abrir. Esse demorou um pouquinho a mais, né? Pra sair. Que demore também. Material caro desse. Tem que dar uma demoradinha aí pra... O bolso aguentar. Deixa eu tirar esse plástico. Ó, mais fino o plástico. E tem também? Tem. Ó! O barulhinho. Mais fino ele. Estranho. Então vamos ver esse demolidor, o volume 2. Saindo aqui, ó. São as primeiras histórias do demolidor. Eu já fiz o review do primeiro, né? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar a ver se tá tudo em ordem. Será que eu deixei passar alguma coisa batida aqui? Edição definitiva ao volume 2. Não veio zoado. Tá tudo ok. E tudo que compila essa edição, né? As edições são quase 500 páginas. 22 a 39. Temos o manual do Quarteto Fantástico também. Vamos dar uma olhadinha na arte. Tem esse formato que eu curto bastante. Jack Kirby participando, né? Só do Quarteto. Principal. O Game Column. E o roteiro por Stan Lee, né? Essa fase aqui dos anos 60, de 66. Caramba, já vem de uma bela leitura aí. Da época de 60, né? Será que eu emendo essa já? E é legal, né? Da edição definitiva, o legal é isso. Você lê na ordem cronológica todo o desenvolvimento dos personagens. As primeiras aparições. Bem legal. Eu curto demais. Acho que é um material excelente. Esse papel aqui, coché, alta gramatura. Valoriza a arte, pelo menos pra mim. Curto bastante. Aqui, ó. Participação do Thor. Mas mais detalhes, né? Vai ficar pra um próximo vídeo. Review, onde eu vou analisar a obra. Falar detalhes. Falar se vale a pena ou não. Mas tá aí o primeiro demolidor. Legal, né? Colocar ele aqui. Ficando sem espaço. Mais uma edição definitiva, hein? Mais uma definitiva. E dessa vez, Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui é o volume 12. Então vamos arrancar aqui esse plastiquinho. Os plastiquinhos estão mais finos, hein? Tem uma pequena variação aqui. Na capa. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Era uma dentada aqui, ó. Enfim. Olha a capa aqui do volume 12. Padrãozão, né? Lombada. Continua igual. E todos os capítulos do Homem-Aranha. Aqui nós temos também quase 500 páginas. Plástico. Vamos ver a arte. Caramba, essa aqui eu tô comprando desde o número 1, hein? Quando lançou há muitos anos atrás, aí. E agora já estamos no volume 12. Que coisa. Aqui pegando a década de 70, né? De 1977. Então todas as histórias que estão aqui são de 77. Vamos ter aí uma certa evolução. Vamos ver quando a definitiva vai chegar na saga. Que é mais ou menos, pelas minhas contas, lá pro número 15. Que aí vai começar a repetir histórias da saga. Edição 15. Se eles manterem esse nível aí, sai esse ano ainda, né? Então esse ano a gente pode ver se vai realmente repetir ou não. Aí eu informo vocês. Pô, mas esse eu tô com vontade, hein? Faz tempo que eu não leio esse Aranha. Número 11 eu dei há um belo tempo. E acho que eu fiz review de todas, hein? Se você quiser ver a análise de cada uma. Do número 1 ao número 11. Tem aqui no canal do HKZAS. E não vai ser diferente dessa, né? Também vou mostrar pra vocês. Esse número 12. Legal, né? Mais uma definitiva. Vamos de Epic? Só os tijolás. Olha só a Marvel hoje, galera. Só a Marvel. Homem-Aranha. A gente viu, né? Que teve uns atrasos devido às festas de final de ano. A gente até entende. Mas a Panini anunciou. Vem anunciando, né? Muito título. Há muito tempo. E eu venho falar disso. Eu acho difícil eles darem conta. E foi o que aconteceu. Estamos aí com atrasos, né? Tanto que essa Epic Collection saíram duas em um mês. Não é um material barato. Aqui nós temos 488 páginas. Mas é em capa cartão. Ocupa menos espaço. Pesa menos. No estante. E temos essa fase aqui com o David Michelin participando do Homem-Aranha. Eu acho que é a primeira, né? É a primeira Epic Collection do Homem-Aranha. Olha só. Papelzinho ao cocheio também. Curto demais esse formato também. Esse é um dos meus preferidos. Se fosse para escolher, escolheria que todo saísse assim. Quase 500 páginas e capa cartão. Olha aí, ó. Simbionte aparecendo. Deu uma vontade de começar a ler Homem-Aranha, galera. Ixi, olha essa arte. Deu vontade de começar por essa leitura. Mas tem outra aqui que eu vou mostrar para vocês que também estou pensando se eu começo a leitura nela ou não. E é Marvel. É um material também que a galera esperava. Olha as participações especiais aqui. Depois eu faço review e mostro para vocês. Mais uma Epic Collection dessa vez do Homem-Aranha. Cheirão de novo, hein? Esse cheiro aqui é bom demais. E mais uma aqui que eu peguei. Vou tirar. Epic também. Punho de ferro. Essas vocês não esperavam, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Não, não tem mais nada na caixa. Vamos abrir esse punho de ferro. Pois é. Saíram duas Epics. Pegar as férias. Aí é claro que o nosso bolso deu uma ajudada aí, né? Não compramos. Ah, não vou mentir, né? A gente comprou. As promoções aí são embatidas. A gente acaba comprando. A fúria do punho de ferro. Primeiro também do personagem da Epic Collection. Isso que é legal. O personagem mais lá do B, né? E agora eles explorando na Epic. A Epic, pelo menos por enquanto, eu pretendo comprar todas. Tem quantas páginas é essa? 528 páginas, hein? Bem mais. Chris Claremonts participando aqui. O John Barney também. Então vamos ver. Aqui temos o índice das histórias. É dos anos 70 também, ó. Punho de ferro, galera. Eu não lembro de ter um quadrinho do personagem. Pelo menos se eu tenho, deve ter sido uma outra história mais fininha. Mas dessa quantidade de páginas, 500 páginas, vai ser a primeira vez. Será que eu vou gostar? Fiquem tranquilos. Que eu informo vocês. Esse também me deu vontade, ó. Tô entre essas duas, Epic, pra fazer a review primeiro no canal. Me ajudem, galera. Me ajudem. Eu joguei lá, há um tempinho atrás, na comunidade do YouTube, uma enquete pra qual vocês querem ver primeiro no canal. As duas vão ter. Vocês fiquem tranquilos. Agora, por qual eu vou começar a ler? Eu acho que a galera tá mais empolgada pra ver sobre essa. Posso estar enganado. Pelo menos a enquete, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi o resultado final, tava meio a meio. Pessoal, metade querendo review primeiro do Homem-Aranha e metade do Punho de Ferro. Mas tá aí, galera, ó. Punho de Ferro, Homem-Aranha, tudo com descontinho, consegui, ó. Mais Homem-Aranha, uma edição, tudo edição de luxo. Essa de capa dura e essa capa cartão. E demolidor. Tô bem de Marvel? Gostaram do Unbox? Legal. Deu pra matar um pouquinho a curiosidade em questão da arte, aquela velha folheada, né? A gente gosta de dar folheada e ver como que tá. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo Unbox vocês, beleza? Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você comprou nessa última promoção. Se você comprou algum desses quadrinhos aqui que eu comprei recente. E também qual que você quer ver primeiro o review no canal do HQZAS. Eu já fiz uma enquete lá na comunidade, na própria comunidade do YouTube. A galera tá votando. Então, dependendo dessa votação, dou prioridade também pra um quadrinho específico. Se inscreva no canal do HQZAS, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!